Olá pessoal, eu de novo no canal Prato Feito e Companhia e vamos dividir uma receita hoje maravilhosa. Vamos fazer um risoto com arroz arbóreo italiano de alho poró. Poucas coisas você vai usar meio copo de vinho, raspas e gotas de limão, sal, queijo parmesão, o alho poró, o arroz. O que mais que você vai usar? Aqui nós vamos colocar, eu já coloquei um dente de alho bem picadinho, um quarto de uma cebola e um pouquinho do nosso alho poró. Por que eu coloquei ali? Já vou colocar o fogo, inclusive ligando o fogo, para ele já ir cozinhando e soltando o sabor no nosso preparo. Antes de fazer isso, eu já deixei pronto aqui um caldo. Depois eu vou falar para vocês o que eu fiz nesse caldo. E isso aqui, gente, é fundamental para o seu risoto ficar gostoso. Então aqui nós vamos dourar levemente. Tem gente que não refoga, né? Não faz assim esse tipo de preparo no risoto. Eu gosto de fazer para já soltar sabores aqui. Depois nós vamos colocar o arroz. Vamos dar uma fritadinha nele. Depois que nós colocarmos o vinho, vamos deixar evaporar bem para sair o cheiro de álcool. Ao fundo, eu tenho a minha airfryer funcionando, por isso vocês estão ouvindo um barulhinho. Mas não é nada que atrapalhe o andar aqui do nosso vídeo, tá bom? Porque hoje em dia, a cozinha moderna, a gente faz dois, três, quatro preparos ao mesmo tempo. Então aqui eu vou dar uma fritadinha. Quando ele der uma leve suada, eu volto para a gente colocar o arroz. Pessoal, olha, já suou. Já está um cheiro aqui delicioso. Nós vamos colocar o nosso arroz. Aqui tem 300 gramas de arroz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz um alho poró de tamanho médio para grande, inteiro. Eu coloquei mais ou menos um terço ali, um terço aqui e eu separei um pouquinho menos talvez de um terço aqui e eu passei numa farinha de trigo, está aqui bem soltinho, porque nós vamos fritar isso e vamos fazer um crisp para colocar em cima, tá bom? Tem que cair um pedacinho aqui. Bom, agora eu vou refogar o arroz um pouquinho. Gente, o nosso arroz já está frito, tá? Está soltinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha, está soltinho. Como ele fica? As pontinhas ficam mais transparentes, tá? Gente, eu estou fazendo tudo isso no fogo baixo. Eu vou aumentar um pouquinho agora. Por quê? Porque eu vou colocar o nosso vinho, tá? Então, você coloca o vinho, a panela tem que estar aqui, ele tem que estar bem quentinho, para ele fazer o chiadinho, tá bom? Vou pegar o vinho. Pronto, ó, nosso vinho, ó. Gostou o chiadinho? Eu vou deixar tudo descrito depois para vocês, tá? As quantidades, para não errar. Já subiu o cheiro de álcool, vamos deixar isso aqui evaporar. Esse cálculo, vocês têm que manter ele quente, tá vendo? Sempre quente. Evaporando. Tem um ingrediente que é importantíssimo no risoto, que eu não falei para vocês, que é a manteiga. Por quê? Porque a gente tem que usar ela super gelada. Então, eu não tirei da geladeira, tá? Nem para mostrar para vocês, tá lá. Então, porque ela tem que estar gelada para no contato com o nosso risoto, ela ajudar na cremosidade. Ó, começou a secar já. Ó, aliás, já secou. Sai o cheiro da bebida, do álcool, já começa a exalar o sabor de querer grudar. O que a gente faz? Entra com o caldo. Não põe tudo de uma vez, porque risoto não pode. Ó, eu vou colocar duas conchas. Eu estou peneirando, porque o caldo é de legumes, então ele sobra pedacinhos ali. A gente deixa acima, tem gente. Olha lá, minha panela, na verdade, a fritadeira, avisando que o meu preparo está pronto. Gente, isso aqui é uma coisa de paciência, tá? É uma comida que se você não tem paciência de ficar aqui monitorando, mexendo, não faça, tá? Porque o risoto é assim, coloca duas conchinhas, ele vai secar, o arroz vai soltar o amido, vai absorver o caldo. Aí, vamos colocar mais caldo. Então, tem que ter paciência, tá? Deixa secar um pouquinho, eu volto, mostro e a gente vai dando continuidade. Gente, eu esqueci de falar um detalhe para vocês, mas que não tem nada a ver, não afeta o cozimento, porque geralmente você vai ver primeiro o vídeo e depois vai reproduzir. Então, quando eu comecei a colocar o caldo, eu já diminui o fogo, tá? Eu coloquei no médio para baixo. Já secou as nossas outras duas conchas. Então, já colocamos quatro. Ó, o meu liguei até o fogo do molho para manter quente, para não esfriar o preparo. Uma, duas, tá? Vamos deixar ali aquecendo de novo para ficar bem quentinho. Já vamos mexer. Esse arroz, ele vai crescendo, entendeu? E vai aumentando aqui na panela. Essa porção que eu estou fazendo, 300 gramas, dá para três pessoas que comem normais, ou duas pessoas que comam muito. Tá bom? Só para você saber. Também não é perdido. Ah, eu fiz, sobrou. Ok. Você deixa esfriar na geladeira e faz bolinho de risoto. Fica muito bom. Ai, fiz muito caldo. Já coa, guarda em potes. Quando você for fazer um outro preparo que vá caldo, você também já usa. Ó, abriu fervura, vou desligar, para manter ele bem quente. Vamos fazendo assim até o ponto de colocar os demais ingredientes. Gente, olha, nossas primeiras duas conchas já secaram. Tá vendo? Então, vamos entrar com mais duas conchas. Sempre assim, aos poucos, tá? Para vocês terem uma ideia, eu medi. A minha concha, as duas conchas de caldo, deu 150 ml. Então, no final, eu vou falar quantas conchas eu usei, para vocês terem uma ideia. Mas não necessariamente que vai dar a mesma quantidade. Às vezes, o seu arroz pode chupar mais ou menos caldo, soltar mais ou menos amido. Tá bom? Ó, coloquei de novo, tá caldaloso. Vamos mexendo e vamos monitorando. É assim que vai, devagar. Gente, eu acabei de colocar mais duas conchas, foram oito. Então, agora, eu vou colocar o sal no meu risoto. Depois, você prova, porque é do seu gosto. E, como sempre, ó, mexendo, tá? Para não grudar. O risoto fica pronto, assim, no máximo de tempo, uns 25 minutos. Só para você monitorar quando você for fazer, tá bom? Gente, o nosso risoto está bem próximo de ficar pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora aquele alho poró, que estava reservado, porque ele vai cozinhar muito menos, vai ficar uma crocância deliciosa. Tá? Você vai misturar bem, para ele incorporar. O que que você pode já incorporar aqui? Mais uma concha de caldo. Tá? Vou colocar de uma em uma agora, porque já, como está finalizando, né? Uma concha de caldo. Vamos mexer bem. O que que eu vou colocar para saborizar aqui? Não é obrigatório, mas eu vou colocar uma colher e meia de chá de suco de limão, tá? Para trazer acidez. Além do vinho que já colocamos no início. Eu vou colocar também raspas de limão. Aqui eu tenho raspas de limão, tai chi e siciliano. Eu fiz uma misturinha, tá? Mexe novamente, vou abaixar o furo. Nossa, já mudou o sabor aqui nessa cozinha. O cheiro, o sabor eu imagino que está bom, mas o cheiro, maravilhoso. O que que eu vou acrescentar também? O queijo ralado de uma vez. E vamos mexer, porque nós vamos deixar para colocar somente a manteiga. Quando nós desligarmos o fogo, nós vamos emulsionar essa manteiga. Entendeu? Então, aqui a gente ainda vai deixar ele tomando esses sabores, misturando, ó. Secando. Isso aqui não é um prato seco, tá, gente? Ah, esse é o risoto. Você vai pensar, ainda está muito molhado. É assim mesmo. Paralelamente, eu já vou ligar uma panelinha. Vou até mostrar para vocês, assim, ó. Pequenininha com óleo, para a gente fritar o nosso crispe. Que vai ser a crocância em cima do prato finalizado, tá? Então, ó. Eu mexi aqui, ó. Vamos pôr mais meia concha na uma. Então, vamos lá. Foram nove conchas e meia. Cada concha tinha, como eu disse, 150 ml. Então, um litro e cem a um litro e duzentos de líquido, aproximadamente. Olha como cresceu, como mudou a textura. Ó. Então, nós vamos aqui no foguinho baixo, deixar isso aqui chegar. Para ficar no ponto. Você já separa, assim, para você colocar o seu crispe. Como eu disse, uma camadinha fina de farinha de trigo. Então, eu vou, inclusive, peneirar agora. Para ficar somente o nosso alho poró para fritar. Gente, olha. O nosso risoto está praticamente pronto. Está no fogo mínimo. Eu vou colocar o crispe, que eu passei numa peneirinha. Vamos ver se está bom o óleo. Tá, ó. É rapidinho. É só para dar uma corzinha. Para ficar crocante. E colocarmos em cima do nosso risoto, tá? É um charminho isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Enquanto o nosso crispe ali frita. Eu já vou desligar. E vamos colocar a manteiga. Você vai colocar pedacinho por pedacinho. Para ele poder ir emulsificando aqui. E dando aquela cremosidade maravilhosa que a gente gosta. Tá bom? Então, vamos monitorar aqui e ali, né? Porque esse não queima. Então, ó. Desliguei o fogo. Eu vou colocar ele aqui em cima. Vou pegar um suporte. Só para não colocar na filha gelada. Ó. Vou colocar aqui fora do calor. Tá vendo, ó. E vamos colocar a manteiga. Mas antes, vamos dar uma mexidinha aqui no nosso crispe. Vou até colocar ele aqui no fogo de trás. Para a gente monitorar melhor. Se não, duas, três coisas ao mesmo tempo. Às vezes complica. Tá vendo, ó. Ainda não está bem moreninho como a gente tem. Agora, você vai pegar assim, ó. Os quadradinhos da manteiga. E vai jogar aqui. Vamos ver se você consegue ver melhor. Aqui na panela, ó. Ou dois, três. E vamos mexer rapidamente. Nosso crispe ficou pronto. Vou desligar. Ó. Aqui você mexe até derreter. Vamos tirar o nosso crispe. Ó. Tá vendo, ó. Que lindo. Olha que linda a cor. Por isso que eu passei só um pouquinho de farinha, tá. É aquela camadinha super fina. Só mesmo para poder dar essa aparência no nosso crispe. Não perde nada. Põe aqui. E esquece. Deixa escorrer. Vamos virar aqui para você ver. Que eu estou pondo aqui a manteiga, ó. Ó. Emociona. Mexe bem. E vai colocando o restante. De dois, três pedacinhos de cada vez. Isso aqui ajuda a dar brilho. E... Como eu falei, cremosidade no risoto. Olha que delícia, gente. Eu vou terminar de colocar a nossa manteiga. E a gente volta para finalizar. Gente, olha. Olha a cremosidade. Olha. Olha isso. Agora, nós vamos montar o nosso prato. Você pega assim. Coloca o seu risoto no meio do prato. Maravilhoso. E nós vamos enfeitar com o crispe. De alho poró. É ou não é um prato bonito para você servir para os seus convidados? Ou para você mesmo? Pessoal, se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho, compartilhe os meus vídeos e deixe um comentário. Isso ajuda muito o canal. Obrigado por me acompanharem e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL